A direita destruiu a nação brasileira e de Jardias de Vasconcelos. A direita destruiu o Brasil em defesa do capitalismo financeiro, ajudada por gente imbecil. Os batedores de panela, os denominados coxinhas, o coxinha nessa terra é um bestializado. De cada dez coxinhas, nove deles tem como renda máxima dois mil reais. Não faz sequer declaração de renda. O coxinha no Brasil é o verdadeiro mortadela. O idiota é tão alienado. Imagina de classe média. Onde estão os batedores de panela? Hoje não tem sequer dinheiro para pagar a conta de luz. Essa gente despolitizada e cheia de ódio ajudou a direita destruir a nação. O Brasil não tem mais futuro. Somos reféns de políticos corruptos, protetores de gente rica. O povo brasileiro, coletividade imbecilizada. A nação é bestializada. As pessoas são bobalizadas. A nação acabou. A tragédia que hoje vivemos, fruto de um golpe de estado. Onde estão os coxinhas, miserabilizados e os batedores de panela? Os destruidores do Brasil. Além dos coxinhas, bestializados. Também o pobre pentecostal de direita. E os religiosos carismáticos. Todos juntos ao capitalismo financeiro. Com a proteção da direita corrupta. Destruíram a pátria brasileira. Uma nação de imbecilizados. Todos estamos definitivamente no inferno. É escrito por Edijardias de Vasconcelos. Aplausos. 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 E aí